Olá, telespectadores do Ponto Cult da TV Tribuna. Eu sou Rita de Cássia Maia, diretora da Biblioteca Pública do Espírito Santo e quero aqui convidar vocês que têm interesse em participar da programação cultural que está sendo desenvolvida neste mês de abril, que especialmente homenageia Monteiro Lobato. A exposição que traz a público várias obras do escritor Monteiro Lobato tem o propósito de reavivar esse grande escritor brasileiro que além de grande intelectual, pensou o seu tempo com muita lucidez e com muita sensibilidade deixou um legado muito grande para todos os brasileiros. A biblioteca está apresentando também uma série de atividades culturais em torno do tema e da obra de Monteiro Lobato. Algumas dessas atividades são as rodas de leitura, outras são bate-papo com escritores que vêm aqui falar da importância de Monteiro Lobato na nossa formação e muitas outras atividades, todas elas girando em torno desse nome que não pode ser esquecido na cultura brasileira. Venha conhecer a exposição, conhecer os acervos e serviços da Biblioteca Pública do Espírito Santo bem como as atividades culturais que são aqui desenvolvidas e que trazem muita informação e muita experiência agradável em torno da literatura. Obrigado. 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 Obrigado.